Eu tô falando, eu tava fazendo meu programa alguns minutos atrás, eu parei para pensar, analisar, refletir, meditar mediante os fatos do acontecimento do dia a dia e neste intervalo eu esqueci que estava gravando o programa Dudu, alegria, minha canela está esquentando, desliguei esse fogo ali na minha canela porque essa fumaça que vocês estão vendo subir aí, meu cafezinho, minha xicrinha pequenininha, minha caniquinha, olha aquela pequenininha aqui é uma canequinha minha, que eu tomo meu cafezinho pela manhã aqui, é um folio da nota, tem que tomar café para esquentar de dentro para fora assim diz o senhor, nós devemos nos preparar para a batalha então, eu tô me preparando, tomando meu cafezinho me animando com vocês, desejando vocês um bom dia programa Dudu, alegria, despertando juntinho de vocês meus amigos, minhas amigas meus caro e futuro amigos pois, venham através desta, venham através desta, comunicar vocês que o programa Dudu, alegria está no ar e o programa Dudu, alegria o projeto Dudu, alegria está no embrionário meu sócio, meu sócio está trabalhando conforme conforme ele trabalha trabalha, 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 trabalha esse sim é meu sócio e eu fico aqui falando, falando, falando meu CTO meu CTO, é, meu CTO que ele fala eu sei lá, eu só sei que eles falam que eu sou um tal do senhor e eu não gostei mas tudo bem, eles falaram que é por bom então, tá bom, eu vou ficar sendo esse senhor aí que eles quer que eu seja mas, para mim, meu CTO, para mim é Deus só ele, porque o resto não é nada não aí, tá vendo o que que é? a gente liga o aquecedor aí, esquenta demais a canela da gente aquele que está muito perto da gente aí, quando começa a esquentar demais eu fico com raiva e desligo ele aí, começa a esfriar esfria demais e o frio aqui é instantâneo vocês tomam cuidado para quem estiver vindo para aqui não estiver acostumado com frio pode vir preparado, meu jovem minha jovem essas toucas até as toucas aqui não é uma touca simples, não elas são duas em uma olha para vocês ver uma touca nos Estados Unidos o tamanho da touca dá para colocar duas cabeças uma do lado outra do outro vocês estão vendo que as touca aqui até as touca até os gorros aqui eles são revestidos eles são muito bem aquecidos para não poder frisar nossa cachola isso assim assim eu estou quentinho estou fazendo um programa bonitinho para vocês estou parecendo um cotonete sujo com estranho na minha cabeça é a gente fica parecendo um cotonete sou magrinho com estranho na cabeça agora fiquei parecendo um cotonete é mas tudo bem programa Dudu alegria animação todos os dias meu prezado minha prezada vocês estão desprezados porque vocês são prezado e prezada estão desprezados não fica desprezado entra em contato com Dudu alegria produções pois ele animará o seu dia muito bom dia programa Dudu alegria www.dudualegria.com obrigado meu amado obrigado minha amada e um feliz natal para você aqui da família dudualegria.com dudualegria.com